A galera Maria toca muito o piano Caraca meu, muito, toca muito Vai mamãe, vai mamãe Vem, vamos, vai banho né, sem reclamar, sem reclamar, sem reclamar cara Maria Alice, vou tomar banho sem você então, tá A mãe vai tomar banho sem o neném cara Banho da Dona Maria e o cabelo fica desse jeito, tá Que ela vai puxando a gente assim, hum, ruim E hoje um fã do clube meu postou um print, gente E eu até tirei print do print que postou O meu cabelo, o tamanho que tava Eu vou até fazer isso aqui Vou deixar aqui Isso foi em abril Esse print foi em abril O meu cabelo, o meu cabelo, o meu cabelo O meu cabelo, o meu cabelo, o meu cabelo, o meu cabelo